O Sistema de Informação em Saúde Silvestre tem como principal objetivo mapear espécies e monitorar a saúde da fauna. Através dos dados gerados pelo sistema, é possível até mesmo trabalhar na prevenção de zoonoses e reduzir o risco da extinção de espécies. Ele serve para que a gente consiga monitorar o que eventuais doenças que possam estar acontecendo e que hoje a gente não consegue fazer isso porque nós não temos aí uma quantidade enorme de pessoas no campo trabalhando, nem na área da saúde, nem na área ambiental, nem na área da agropecuária. E, portanto, o sistema é uma ferramenta tecnológica que utiliza a população e a sociedade e especialistas também para que esses dados possam então ser consolidados, trabalhados, estudados. O sistema foi desenvolvido de forma colaborativa entre o LNCC e a Fiocruz. A equipe do Laboratório Nacional de Computação Científica desenvolveu o banco de dados do sistema e ainda são desenvolvidas a aplicação web e para Android e dispositivos móveis. A gente tem aqui no LNCC também uma equipe de modelagem matemática que criou algoritmos para gerar os alertas. E a Fiocruz trabalhou na parte de sistemas de informação geográficos, que exibia essas informações em mapas e se é possível visualizar todos os dados que estão no banco de dados. Premiado pela Sociedade Brasileira de Computação na categoria Saúde, o CISGEL foi escolhido sob o critério de proximidade com os problemas da sociedade, qualidade da proposta e adequação. O CISGEL foi contemplado com o prêmio de melhor artigo na categoria Saúde, dentro desse evento de grandes desafios da SBC, que é um reconhecimento muito importante para a gente, por ser um evento concedido pela SBC, que é a principal sociedade acadêmica na área de computação no Brasil. O CISGEL pode ser utilizado em aparelhos Android por qualquer cidadão, leigo ou não, para acrescentar informações sobre a fauna. Como o sistema abrange todo o país, até mesmo em trânsito é possível colaborar com essa base de dados. O download e instalação encontram-se disponíveis no site www.biodiversidade.cis.fiocruz.br E isso já está funcionando, então, a sociedade, as pessoas já podem aportar informação, suas informações ao sistema. A parte de que os pesquisadores vão fazer a entrada dos dados, ela está sendo finalizada nesse momento. E o que a gente já tem de resultado são resultados prévios de pesquisa que nós já estamos usando nessa modelagem para experimentar, para poder saber como é que esse sistema, então, se comportaria, que tipo de informações que a gente pode devolver à sociedade, aos tomadores de decisão.